Oi galerinha do canal beleza hoje eu tô aqui com mais um vídeo para vocês que eu acho que vocês vão gostar muito esconde esconde parte um galera se vocês quiser que eu faça a parte dois desse vídeo então vocês quiser que eu faça a parte dois deixe muito like e se inscreve e bora começar mano eu odeio quando eu tô gravando que passa uma porra de uma moto mas bora lá então como é que vai ser aí velho lá vem moto de novo lá vem moto não pode mostrar a placa né fazer o que a lei que placa que placa ai cadê a placa vai 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 sai do meio nosso câmera vai brincar também tá bom agora ele tem um filme aqui câmera e aí galera sai tu sai tu sai tu o jogo que tá com a câmera vai contar de 1 até 50 e aí 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 Estou cansado! Eita porra! Eita! Ele está ali! Ele está ali já! Vai, vai! E aí, irmã? Ai, caralho! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Aí galera, Eu não sei se ele está vindo Mas, acho que é... A melhor que o Brasil Então eu vou baixar o zoom E esperar ele vir Eu tô muito cansado de correr, velho. Eu tô muito cansado de correr, velho.